Fui eu quem quis a separação Sabendo ser melhor para o nosso coração Mas quero que saibas que te amo Sempre te amarei Teu corpo, teu cheiro eu nunca esquecerei Estou distante No fundo a alma chora Queria te abraçar e te beijar agora Explodindo de paixão Colocando para fora Todo amor que um dia foi embora Ah, como eu queria contar-te Como mudei as coisas que aprendi E outras que criei Sou eterno apaixonado pela vida Agora um pouco entristecida Por tua ausência querida Estou distante No fundo a alma chora Queria te abraçar e te beijar agora Explodindo de paixão Explodindo de paixão Colocando para fora Todo amor que um dia foi embora 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 Todo amor que um dia foi embora